Vamos começando então nossa parte inicial do curso de dietas vegetarianas e veganas. Nesse curso eu vou falar de bastante coisa, cálculo de dietas, avaliação da qualidade e quantidade proteica, micronutrientes, como é que a gente vai avaliar um possível déficit de micronutrientes do nosso paciente, principalmente aqueles que têm menor quantidade ou menor disponibilidade nos alimentos de origem vegetal, e também alguns mitos, tanto a favor quanto contra a dieta vegetariana. Temos mitos de ambos os lados, tanto por quem defende, tanto por quem é contra. Uma parte desse curso aqui eu dou em aulas de pós-graduação, uma pequena parte, esse curso está mais completo, claro, até pela duração, e tenho feedbacks muito bons, mas ainda assim tem feedbacks de alunos que são adeptos das dietas veganas que acabam não gostando tanto de algumas coisas que eu trago, de um cuidado maior com a dieta vegana e de alguns mitos extremamente a favor, tá? Bom, eu não sou reconhecido no meio nutricional por ser nutricionista, vegano ou vegetariano, e na minha percepção é isso que me dá a credibilidade para fazer o curso, porque se eu vou fazer um curso sobre dieta low carb, eu não quero seguir alguém, fazer esse curso só porque a pessoa faz a dieta low carb ou defende a dieta low carb, eu quero que ela siga os princípios baseados em evidências, tá? E é isso que eu vou trazer aqui para vocês. Eu já fiz essa dieta, já gostei bastante, para mim é uma dieta muito interessante em diversos casos, inclusive eu vou trazer casos clínicos aqui no curso para vocês, mas eu não acho que, por fazer ou não fazer, eu vou ter um know-how para falar que eu tenho mais ou menos experiência. O que vai ditar isso é a forma como eu trabalho com meus pacientes veganos e vegetarianos, sendo ela baseada nos estudos científicos, nos bons estudos, numa boa leitura, independente de eu ser vegano ou não, ok? Então, o primeiro mito é esse, não é porque o nutricionista não é vegetariano que ele não pode falar sobre ou que ele saiba menos do que alguém que é. Muita gente me pergunta, me passa um contato de um nutricionista vegetariano. Todo nutricionista tem que saber montar uma dieta vegetariana ou vegana, todo nutricionista, porque é um público que vem crescendo, a gente vai ver alguns dados aqui. Então, a gente tem que atender essa demanda, fazendo com que nosso paciente tenha qualidade, fazendo com que nosso paciente não tenha déficit de micro e macronutrientes e não, sinceramente, precisa ser vegano para isso. Isso aqui é a minha função, né? Tratar bem esse paciente, eu não preciso realizar tal condição ou ter tal condição para ter o conhecimento sobre, assim que eu não preciso ter diabetes, né? Para tratar um paciente com diabetes. Eu não preciso ter uma doença cardiovascular para resolver uma deslipidemia. O que eu preciso é ter conhecimento, ok? Bom, quando eu falo de dietas vegetarianas, nós temos diversos tipos, tá? Nós temos as clássicas, né? Ovo lácteo, ovo ou lácteo vegetariana. Então, ovo lácteo o nome já deixa claro, né, pessoal? Eu vou ter uma dieta aqui que vai incluir ovos e laticínios, tá? Com essa inclusão, a gente vai ver que é mais fácil bater alguns macro e micronutrientes. Vai facilitar o nosso trabalho na hora de montar uma dieta. Posso ter uma dieta que exclui os laticínios ou uma dieta que exclui os ovos, ok? Quando eu excluo as duas, né, eu vou ter o que a gente chama de dieta vegana. Muita gente fala que não, o veganismo não é dieta. É um estilo de vida, porque envolve também compra de produtos que não fazem testes ali em animais, uso de roupas, enfim, envolve todo o estilo de vida. No entanto, nós estamos falando aqui de nutrição. Então, obviamente que estamos voltando para a dieta. Já no veganismo, então, vamos ter a exclusão de todos os produtos de origem animal. Temos mais variações? Temos, né? Inclusive, tem mais variações no estado que essas. Dieta macrobiótica, por exemplo, né? Então, ela vai envolver o consumo aqui, né, de grãos, também com vegetais, feijão, frutas, né? Dieta halvigan vai excluir aqui alimentos com cocção acima de 48 graus, né? Dieta base de frutas, por exemplo, tá? Então, aqui já temos menos grãos, né? Vou falar dessas dietas aqui. Na verdade, da maneira que eu vou trazer, vocês vão ver que não. Que a gente não tem porquê, por exemplo, excluir alimentos com cocção acima de 48 graus. Uma coisa é você excluir alimentos aqui de origem animal, né? Porque você tem maior preferência por alimentos de origem vegetal, porque você tem um apoio à causa animal. Ok, a gente vai falar dos motivos. Outra coisa é você criar mitos achando que, pelo maior processo de cocção, você vai ter, desculpa, menor processo de cocção, você vai ter maior qualidade alimentar. Na verdade, não, né? É só a gente pensar nos primórdios da espécie humana. O que levou a gente a se desenvolver mais, fazer o nosso córtex pré-frontal, né? Evoluir do cingulado anterior para novas áreas, o new córtex, foi também a cocção. Então, quando há cocção, quando há descoberta do fogo, você tem o quê? Uma facilitação do processo digestivo, um maior aproveitamento de energia, consequentemente, você tem menos tempo ali parado e mastigando, mastigando os alimentos e sobra mais energia para um cara que adora a glicose. O encéfalo, tá? Então, cortar alimentos que foram ali cozidos acima de certa temperatura não faz sentido. Então, quer dizer que alimento cru é ruim? Não. Alimento cru, você tem maior gasto digestivo, né? Você tem uma lentificação nessa digestão e maior saciedade, mas você pode ter menor aproveitamento também de alguns micronutrientes. Então, não há melhor ou pior. Há o bom senso e há a variedade alimentar. Assim como não há porquê fazer uma dieta somente a base de frutas, né? Aqui eles falam que até pode excluir, né? Oleaginosas, sementes, né? Mas isso aqui é mais crença. Isso aqui não tem uma base científica forte. Então, para eu seguir uma dieta, eu tenho minhas crenças, tudo bem, mas eu tenho que ter uma base científica que me garanta que eu tenha benefícios acima de malefícios e que se houver algum possível dano, eu consiga contornar isso, né? A partir do momento que a gente pensa em excluir suplementos, por exemplo, já pode ser um problema em diversas dietas aqui, tá? Seja eles suplementos de micronutrientes, como vitaminas e minerais, ou de macronutrientes, como proteína. Temos outras definições. Nós temos aqui a reducionista de carne, né? Então, ah, vou consumir um valor limitado de alimentos de origem animal, tá? Aqui a semi-vegetariana, onde você consome, por exemplo, alimentos de origem marítima, né? Alguns tipos de aves. Pesco vegetariano, o nome já fala, né? Você vai consumir apenas alimentos pescados, né? E tem outras também, pólo vegetariano, né? Não vem muito ao caso, e eu não vou entrar tanto nessas. Por quê, pessoal? Como eu falei, aqui nós estamos num curso com bastante barra científica, tanto que a gente já vai entrar ali, né? Avaliando alguns mitos sobre dietas vegetarianas. Pra eu ter uma barra científica, eu preciso de um comparador. Então, legal, eu quero comparar, né? Uma dieta vegana contra uma dieta mediterrânea. Eu sei exatamente o que é isso. E eu sei exatamente o que é isso. Ok? Então, aqui eu vou excluir alimentos de origem animal. Aqui a dieta mediterrânea eu tenho os princípios ali, né? Da pirâmide da dieta mediterrânea. Então, eu tenho essas duas definições bem exatas. Quando eu tenho uma meat reductionistic, apenas um valor limitado de alimentos de origem animal, né? Eu já não tenho uma definição tão boa. O que é o limitado? Ah, é a segunda sem carne? Não. É ficar três dias da semana sem carne. Não. Ah, é consumir apenas 300 gramas de alimentos de origem animal. Não tem essa definição tão boa. Sem essa definição, eu não consigo fazer uma comparação adequada. Eu nem defini ainda o que é aquilo. Como é que eu vou comparar, né? Como é que você vai comparar, por exemplo, um paciente que é um diabete tipo 2, se você não consegue definir se ele é diabete tipo 2. A gente tem definições bem precisas de como categorizar ou não alguém com diabetes tipo 2. Então, eu preciso primeiro da definição. E algumas condições aqui eu não tenho tão bem precisas. Outra coisa que eu preciso é de dados científicos suficientes, né? Legal, dieta pesco-vergetariana ela está bem definida. Aqui, né? Alimentos de origem marítima são os únicos consumidos aqui de origem animal. Mas eu preciso de mais estudos para isso, né? Então, a gente vê bastante estudo piloto, estudo pequeno, estudo apenas observacional, sem uma clara avaliação ali limitando variáveis de confusão como, por exemplo, eu sei que o pessoal que consome peixe na dieta pesco-vergetariana tem bastante saúde frente ao grupo, sei lá, dieta low carb. Só que aí o pessoal que consome peixe, a gente vai ver, eles têm muito mais dinheiro, muito mais poder socioeconômico. Então, eles têm mais saúde porque ele tem mais acesso ao serviço de saúde, eles se cuidam mais, mais acesso à informação, eles têm ali profissionais da área da saúde confiáveis, que estão sempre com eles, isso vai mudar o desfecho, tá? Então, não é necessariamente o peixe. Por isso, eu preciso fazer os seus bem controlados. E aqui, eu posso não ter isso, ok? Então, no nosso curso, a gente vai buscar avaliar principalmente essas daqui, tá? Fazendo diversas comparações e também entender um pouquinho do metabolismo, tanto com base nas proteínas, o que acontece se eu faço uma dieta vegetariana com bastante carboidrato, por exemplo, como é que eu desvio desse carboidrato, a escolha de gorduras e os possíveis déficits de micronutrientes e macronutrientes, tá? Para terminar essa primeira parte, vamos falar um pouquinho de motivação, né? E a motivação é parte muito importante quando a gente pensa numa adesão do nosso paciente à dieta. Então, você pode ser um bom profissional e ajudar ele nessa motivação quando os fatores ali que o guiam estão adequados, satisfatórios, ou ser um péssimo profissional e desmotivar totalmente algo que daria adesão e qualidade de vida para ele. Como é que você vai entender primeiro o que você vai fazer? Como é que vai guiar essa conversa? É entender o motivo, né? Que o paciente faz a dieta. Então, olha só. Nós temos aqui as motivações dos pacientes. Então, eles fizeram uma categorização, né? Para o pessoal que fazia dieta vegana, vegetariana, semi-vegetariana, uma dieta plant-based não muito específica, tá? O que a gente vê aqui? Quais são os aspectos mais reportados? Saúde, questões sensoriais, preocupação com o bem-estar animal, preocupação ambiental e perda de peso, ok? Então, a gente vê aqui, né? Boa parte se preocupa principalmente com saúde, ok? Peso também é uma preocupação significativa, né? Quando a gente pensa em questões aqui mais ligadas ao cuidado animal, nós temos também aqui, tá? Ou preocupação com o meio ambiente, né? Ou até questões religiosas, tá? Eles foram aqui bem significativos, assim como o sabor, ó. Sensory tasting, disgusting, né? Então, são questões bem importantes. Aqui há crenças válidas e crenças não tão válidas assim. Como assim? Bom, se a pessoa acha que ela precisa fazer a dieta vegetariana para perder peso, ela já tem uma ideia inadequada. Ela não precisa fazer dieta vegetariana para perder peso. ela consegue perder peso consumindo, por exemplo, 40% da dieta como produtos de origem animal. Não quer dizer que está errado ou não, mas a crença dela está inadequada. Isso pode ser um problema? Pode, né? Porque, de repente, os motivos que a guiaram para fazer essa dieta não são realmente motivos duradouros. Então, ela tem uma visão dicotômica. Este pode, este não pode. Este faz bem, este não faz bem. E não é, necessariamente, um motivo tão forte assim, a depender de como ela interpreta isso, que vai trazer adesão. Então, a primeira coisa que a gente vai conversar é, olha, tudo bem, você fazer a dieta vegetariana ou vegana, eu consigo trabalhar com ela tranquilamente, a gente vai ver se vai faltar algum micronutriente, alguma proteína, por exemplo, mas para perder peso, não é que você vai consumir carne, leite ou ovos, eles vão bloquear a queima de gordura ou atrapalhar seu emagrecimento. Deixa isso claro, seja honesto com o teu paciente, mas mesmo se ele se manter em uma dieta vegetariana porque ele gosta, porque ele tem outros motivos, não apenas a perda de peso, perfeito, não tem problema algum. A mesma coisa quando falamos de saúde, o que a gente vai ver bastante nesse curso é que não é necessariamente a dieta vegetariana que te traz saúde, são as escolhas alimentares. No entanto, padrões voltados para mais alimentos de origem vegetal, nós temos uma tendência maior a mais saúde. A gente vai ver daqui a pouco o que significa saúde, que é um termo muito amplo, né? Então a gente não pode definir apenas saúde e acabou. O que é saúde? Saúde psicológica, saúde física, saúde mental, o que seria isso? Acesso, bom acesso ao serviço de saúde, né? Então, primeira coisa, precisamos entender o que o nosso paciente fez tal dieta e a partir daí a gente guia a nossa conversa. Ah, Nutri, eu fiz a dieta porque eu me preocupo muito com bem-estar animal, né? Então eu não vou fazer uma dieta com produtos aqui de origem animal. Ok, perfeito, a escolha do nosso paciente, ok? Ah, Nutri, eu fiz essa dieta porque eu quero essa dieta porque eu gosto muito de leite e de queijos, me ajudam muito, né? Mas eu fiquei sabendo que eles inflamam, então eu não quero mais fazer. Não, aí a criança está errada. Você pode fazer a dieta com leite, com queijo? Perfeito, claro que você pode fazer, mas a sua crença está inadequada, né? Você leu isso e você acabou recebendo uma informação incorreta. Então a gente vai corrigir isso na clínica também, mas deixando bem claro que é uma opção, não são alimentos essenciais, não são alimentos que se você tirar a pessoa vai ter uma deslução proteica ou vai faltar cálcio. Então a gente consegue corrigir, ok? Bom, para terminar, né, vamos pensar na parte teoricamente boa da dieta vegetariana. Vou explicar mais tarde porquê teoricamente, tá? Nós temos aqui uma meta-análise, tá? Então a meta-análise de revisão sistemática, você vai falar, nossa, que legal, é o topo da pirâmide de evidências, né, aquelas evidências onde um estudo teoricamente tem maior poder do que o outro, mas, de estudos observacionais. Então você vai observar populações ou grupo de pessoas que fazem dieta vegetariana ou vegana, né, são essas duas aqui, contra populações que não fazem, que fazem dietas também com alimentos de origem animal, ok? Legal. O que que eles viram aqui? Né, a dieta vegetariana foi associada a um IMC menor do que a dieta unívora, a um colesterol total menor, a um LDL, ó, significativamente menor, né, menos 21, menos HDL, tá, ah, Felipe, então é ruim, né, menos HDL, não porque o LL baixou muito mais, tá, então, melhorou muito os benefícios cardiovasculares. Um valor um pouquinho menor a triglicerídeo e menor glicemia, né, então, olha só, mesmo a dieta que teoricamente tem mais carboidrato, levou a menor glicemia, maneira observacional. Quando a dieta vegana, ou seja, não tem nem laticínios nem ovos, IMC ainda menor, um colesterol total aqui ainda menor, 31 contra 28, LDL um pouquinho menor, e licemia um pouquinho menor, sem mudar HDL e triglicerídeo, tá, então, pô, quanto maior eu excluir alimentos de origem animal, melhor, errado, tá, primeiro porque são estudos observacionais, né, a saúde não vai ser dita apenas por esses marcadores, e há uma heterogeneidade muito grande, então, você tem diversas populações, pessoas de várias idades, um consumo muito discrepante entre uma dieta e outra, então, você não pode simplesmente bater o martelo e falar que é melhor ou não, tá, então, cuidado com isso, eu consigo fazer uma dieta vegana muito bem feita, com, por exemplo, 20 gramas de fibra a cada mil calorias, eu consigo fazer uma dieta vegana muito mal feita, né, a dieta do biscoito vegano recheado, e aí eu mal tenho fibras, eu tenho bastante gorduras, tenho bastante carboidrato refinado, gorduras de origem vegetal, claro, tenho bastante carboidrato refinado, será que eu vou ter esses benefícios? Não vou ter, tá, por que que eu sei que é muito heterogêneo, pessoal? Ó, vamos ver desfecho aqui, né, em dietas vegetarianas, tá, pra esquerda eu tenho efeito de proteção, pra direita eu tenho efeito o que? de mais perigo, né, então quanto mais pra esquerda, melhor, melhor pra que? Primeira linha, mortalidade por todas as causas, tá, cinco estudos aqui com sete coortes, ainda seis mil participantes, olha só, ele deu, só pegar aqui, ele deu um resultado um pouquinho mais pra esquerda, né, mas ainda assim, cruzando a linha do meio, e indo um pouquinho pra direita, o que que eu sei aqui? eu tenho um possível efeito protetor, ou um possível efeito de risco, ou um possível efeito de risco, com maior tendência à proteção, tá, mas não é muito significativo, né, quer dizer que eu posso ter um risco 14% maior, menor, desculpa, né, por que 14%? 100, menos, esse 86 aqui, 14, que é esse valor menor do intervalo de confiança, então, um risco 14% menor, ou um risco 1.04, 4% maior, aqui, de mortalhar, por todas as causas, doenças cardiovasculares, um risco 14% menor, 86, ou sem mudanças, aqui, né, quando a gente pensa em isquemia, já mudou bem, é um risco 32% menor, tá, ou um risco 18% menor, por que? 100 menos 68, 32, 100 menos 82, 18, né, agora, a questão de doença cerebrovascular, um risco 22% menor, tá aqui 78, né, ou um risco 10% maior, ah, então, posso ter até risco, tá, e assim vai indo, menos 13, né, para incidência de câncer, a 2%, menos 14 para incidência, mortalidade por câncer, até mais 11% com a dieta vegetariana, ou mortalidade por câncer de mama, eu tenho um risco 44% menor, para um risco até 58% maior, e isso é uma questão muito difícil de avaliar, epidemiologia nutricional é complexa, por que? Porque é muito heterogêneo, né, muitas vezes não é só a dieta que vai definir algum tipo de câncer, são fatores genéticos, são fatores ambientais, então, muito cuidado com isso de, ah, dieta X protege contra câncer, não, você tem que ver o que? Quão bons foram os estudos, né, mesmo que populacionais, e quão eles estão realmente protegendo ou não, esse aqui a gente viu uma grande diferença, né, menos 32% para menos 18, ah, legal, então pode ser que a dieta vegana ajude realmente, mas é claro que eu vou ter que ver bem, com o que ela foi comparada, aí se ela foi comparada, pô, com uma dieta onívora, ali bem ostental mesmo, né, um monte de gordura saturada, da carboidrato refinado, é, um monte de, de calorias, álcool, eu não posso falar que foi exclusão de produtos de origem animal, por quê? Porque foi uma dieta muito ruim, e se eu melhorasse a dieta e mesmo assim mantivesse os alimentos de origem animal, como frango, como peixes, como ovos, tá, então muito cuidado nessa avaliação de epidemiologia nutricional, a gente vai ver em todas essas avaliações aqui, primeiro, essa quebra desse mito de que dieta vegana vai proteger contra diversos tipos de câncer, mas que alimentos de origem vegetal tem sim efeitos benéficos, protetivos, mas não significa que eu precise excluir todo o alimento de origem animal, tá, isso aí também é um mito, a gente tem que aprender a avaliar a matriz alimentar, e o contexto alimentar através desses alimentos desta matriz, ok? Bom, de outra maneira também há quem é contrário à dieta vegetariana por possíveis efeitos negativos, e eu vou continuar falando sobre isso na nossa próxima aula.